Só os bons aqui na tela do Revoluxa, Marquinhos, Dr. Cell, aliás, para quem tem qualquer que seja o problema referente a telefone celular, aqui nós temos a solução. Aqui nós temos a melhor assistência técnica de Uberlândia e região. A rapidez aqui, Joey, é excelente. Os clientes são bem tratados, são bem atendidos, pode acompanhar o processo de manutenção do aparelho de ponta a ponta, pode ligar. Tecnos muito bem capacitados, a melhor, sem dúvida, sem sombra de dúvida, a melhor assistência técnica da cidade. E sem dizer também o melhor preço. O melhor preço, o preço é imbatível. Se eu nem falo, é só você entrar em contato conosco, nós estamos aqui na Avenida Secretária, 337, telefone 3226-8111 ou 9768-8111, eu também respondo pelo WhatsApp. Bacana, então para quem tem o problema com o celular, o nome certo é? Dr. Cell, seu celular te deixou na mão, Dr. Cell é a solução.